Só queria saber que outros crimes cometi contra vós, além do crime de nascer, não nasceram outros também? Pois se outros nasceram, que privilégios tiveram que eu jamais gozei? Filho de imigrantes poloneses, estrela de cinema, TV e teatro, ator e apresentador com 20 anos de carreira, Dan Stubach é o nosso convidado de hoje. Conhecido por fazer papéis marcantes e polêmicos, Dan Stubach ficou gravado na memória dos brasileiros ao interpretar Marcos em Mulheres Apaixonadas, personagem que agredia mulher com uma raquete de tênis. Ele também fez parte do elenco das minisséries Os Maias Más notícias J.K. É um jeitinho isso, meu filho Fez par romântico com a atriz Carolina Dickman em Senhora do Destino E esteve na bancada bem-humorada e inteligente do CQC, ao lado de Rafael Cortez e Marco Luque. Meia-noite de 16, meu filho está realmente atrasado. Vamos para outro, Sofina. Estou tentando. O que? CQC responde! Eu não quero perder nosso casamento. Seu mais recente trabalho em novelas também marcou a carreira do ator. Dan emocionou o país ao fazer Eugênio, pai de um personagem transgênero na novela global A Força do Querer. Por ser um papel ligado diretamente ao importante tema social, o ator não mediu esforços e mergulhou no universo de identidade de gênero para chegar o mais próximo possível da realidade de seu personagem. O resultado dos estudos foi um lindo e reconhecido trabalho. Confira agora um aconchegante bate-papo com o ator Dan Stubach no Mulheres. Um aconchegante bate-papo. Sentiu que a missão foi dada, né, Dan? Que legal, Kion, você sabe que... Bom, olá a todos, né, toda a galera aqui do estúdio que me recebeu super bem, para você que está em casa, boa tarde, total boa tarde. Eu queria, antes de mais nada, dizer duas coisas. Primeiro, três coisas. Diga, diga. É um prazer para mim estar no dia do seu aniversário, é muito legal, né? Para mim também te receber aqui. Uma sorte. Dois, no dia que está o Agnaldo Rayol, que é uma grande figura da nossa música, da nossa história, da nossa cultura. Olha lá. Concordo plenamente. Não é verdade? É verdade. Fiquei super feliz de te ver, fui lá, dei um abraço, tirei um selfie e tudo mais. Sou seu pã. Obrigado. Tudo que a gente faz com os ídolos, né? Pois é, pois é. E a terceira coisa, não menos por... Aqui foi o primeiro programa que me deu a oportunidade de dar entrevista. Eu, então, era um garoto em 1990. Olha só. Deve ser julho, agosto de 1990, quando eu estreei no teatro. E aí, o Mulheres, foi o primeiro programa que eu vim. Ainda garoto. Que legal. Cabelo do tamanho do seu. Que legal. Até aqui, cabelão, eu tinha. Da manhã, o seu é um pouquinho mais curto. Qual era o espetáculo, você lembra? E moleque. Pierre Guint, de Wipsy. Pierre Guint. Teatro Sérgio Cardoso, no Bixiga. E um molecão cheio de sonhos. É. É isso aí. Você tá com que idade, Dan? Eu tô fazendo 50. Ah! 48. Porque eu sempre que pergunto a idade, eu já falo a minha, porque aí a gente fica igual, né? É verdade. Você falou uma coisa... Dizem que é falta de educação pra dar pras mulheres, né? Mas não é, eu não acho. Você não acha? Eu não acho. Você é bem resolvida com isso também. Sou bem resolvida com muita coisa, Dan. Que bom. Com muita coisa. É. Trabalho de uma vida, né? Sim. Trabalho de uma vida. A gente trabalha isso o tempo inteiro também. Quer convidar o Aguinaldo pro nosso bate-papo? Você que manda. Não, mas você que manda. Eu comecei falando um monte, mas quem manda é você. Ah, tá. Não, mas é que hoje é dia de festa, acho que vale todo mundo junto. Aguinaldo, se quiser sentar aqui com a gente, você é sempre convidado. Obrigado, obrigado. Mas você falou uma coisa enquanto Aguinaldo chega, que a gente é sempre cheio de sonhos, né? Super. E a vida vai se desenvolvendo e às vezes a gente acha que não está correndo atrás dos sonhos. Claro. Você sente isso? Você sente que você correu atrás dos seus sonhos ou não? Olha, eu mesmo, eu quero mais uma vez experimentar esse moço sagrado aqui. Olha, que coisa mais linda. Um dos grandes orgulhos do nosso meio artístico, um dos maiores atores que nós temos, com certeza. E uma pessoa correta. Linda, maravilhosa, né? Isso é um cara bonito, é um cara de um talento extraordinário, né? E de uma simpatia, uma simplicidade. Vocês que estão vendo a gente aqui, vocês não imaginam. Muito obrigado. Vocês gravaram essa parte. Tá tudo engraçado. Obrigado, obrigado. Obrigado eu. Você fica confortável aí, Aguinaldo? Estou, otimamente. Obrigado. Você sente que você realizou os seus sonhos ou não? Ah, sinto que sim. Sinto que realizei boa parte dos meus sonhos, né? A gente... Eu que quando garoto, quando vim aqui daquela entrevista em 1990, e antes disso, eu queria ser ator e pra mim era um sonho muito distante. Não era algo que eu imaginava, nem que eu achava que... Que podia. Que podia. Foi algo novo pra mim, eu tinha recente descoberto o teatro no colégio, meus pais foram contra, eu briguei com os meus pais, eu saí de casa. Naquele dia que eu vim da entrevista, eu lembro especialmente, porque foi o dia que eu saí de casa, então não só foi marcante pra mim porque eu dei essa entrevista, mas que foi o dia que eu saí de casa pra seguir minha vida, naquele momento absolutamente me sentindo sozinho. E o sonho era o quê? Era falar de mim pras pessoas, era encontrar as pessoas através do meu trabalho, através da arte. Me emocionar através de palavras melhores que as minhas. E eu encontrei isso no teatro, você encontrou isso na música, imagino. E não tem prazer maior, né, Aguinaldo, do que emocionar as pessoas com o seu trabalho. Você sabe que pra mim, assim, desde pequenininho, desde pequenininho que eu comecei a cantar em rádio com oito anos. Garoto de todo. Então, com nove já fazia cinema, nove pra dez anos. Com a direção do José Carlos Burle, na Atlântida e tal, contracenando com o Grande Otelo, com o Aguinaldo Camargo, que eram grandes atores, Sérgio Oliveira, Vera Nunes. E depois, meu pai era da Maria, fui pro Rio Grande do Norte, mas voltei pra fazer outro filme, que também é direção do José Carlos Burle, só como ator. Quer dizer, ator mirim, né, fazendo um delinquentezinho juvenil, junto com o Ivan Lessa, que fizeram falecido. E, enfim, quando a gente nasce pra determinada coisa, não é, Dan? Eu acho que, no adiante, não tem quem segure isso. Tem um chamado da vida, eu sinto muito, não é ter um chamado pro seu caminho. Agora, essa coisa, ter ido, porque tinha que ser, não tem como fugir. Não adianta. O que acontece, eu acho, e não sei se o pessoal em casa concorda com a gente, é quando você realiza, começa a realizar muitas coisas que você sonhou muito jovem, elas acontecem, você tem reconhecimento, você é convidado pra trabalhar, você consegue se manter, as pessoas começam a saber quem você é, enfim, acontece isso, você tem que recriar o seu sonho. A gente não pode ficar escravo do sonho da juventude sempre. É porque vai... Nós mudamos, os sonhos mudam, as felicidades mudam, não é? Você fica escravo disso, você simplesmente acaba. É. E eu acho curioso, Dan, porque você saiu de casa porque você queria ser ator, aí foi ator e tal. Aí depois você, quando todo mundo achava que tava tudo bem, tudo certo, tudo organizado, você falou, não, eu não quero mais ser ator, eu quero fazer um programa como o CQC. E foi. Fui. Foi um momento de grande risco, né? Foi uma coisa fora do que as pessoas imaginavam, mas fazia parte disso que a gente tava falando agora. Exato. Recriar sonhos, recriar desafios. Por que não? Ah, eles tão me chamando, é uma grande emissora, é um programa legal. Vou lá. Bom, mas será que eu sei fazer isso? É. Vamos ver, e daí? Vamos lá, vamos arriscar. É. Eu já apresentava um programa de rádio na CBN. Quero falar disso também. Ficou 12, 13 anos já fazendo isso, completa 13 anos agora em abril, e fui pro CQC com esse... Assim como eu tinha apresentado o programa da Fátima durante um período, então a coisa de apresentação não era exatamente nova, mas mudei de emissora, foi a única vez que eu trabalhei fora da Globo. Era um formato muito diferente de tudo que a gente já tinha visto você fazer, não sei se... Dar opinião política e sobre as pessoas. E se posicionar é muito difícil. Exato. Até então eu era um ator que se fala através do texto ou quando perguntado numa entrevista. E deixam você falar. É, como aqui, que é uma delícia porque a gente bate papo de verdade. O Dan, aí e tem o programa de rádio também, que é muito descontraído, que a gente se informa, a gente aprende, dá risada, porque a interação entre vocês é muito gostosa. É, chama... Final de expediente. Fim de expediente. Fim de expediente na rádio CBN. Todo dia de manhãzinha, a partir das 9h, a gente ia no hora de expediente, 5 minutos. O que acontece com a rádio? Conte. A Guinaldo viveu uma época áurea da rádio. Com certeza. Porque a rádio era tudo. Tudo. Os nossos atores saíram da rádio. Lima Duarte saiu da rádio. A geração maravilhosa saiu da rádio. A rádio era tudo. Os cantores iam e cantavam ao vivo. A Guinaldo pode contar. E tem histórias e histórias maravilhosas. Eu, em casa, não peguei exatamente, mas peguei um pouquinho disso. Então, o meu mundo de imaginação veio da literatura, ler e ouvir rádio. Ouvi esses caras cantando. E o futebol também, porque eu ficava jogando futebol de botão. É São Paulino? Eu sou corinthiano. Ah, eu também. Quem é o São Paulino? No programa, o Teco. Ah, tá. E o Zé, o corinthiano. Ah, você é corinthiano também. Tem time? Desculpa. Tem, e vocês vão brigar comigo. Qualquer. Seu palmeirense. Palmeirense. Tudo bem. Aqui está tudo em casa. Está tudo em casa. O que é isso? É democracia. Democracia. Mas vai, aí... Não, daí foi isso. Aí eu jogava futebol de botão. Não, aí você ouvia o rádio com o futebol e tal. Aí eu jogava futebol de botão para desespero dos meus pais e dos vizinhos, porque eu gritava. Aí eu fazia, lá vai não sei quem não é, né? Imitando o narrador. Passou para não sei quem, passou para não sei quem. O que é que só você viu? Aí eu fazia o comentarista. Ah, eu vi que realmente esse lance, ele entrou fraco na bola e tal, tal, tal. E aí no campo, o Vanderlei Nogueira, que trabalha aqui na Gazeta, né? Apresenta o programa de domingo junto com o Flávio. Ah, estamos aqui no campo e um xingou o outro realmente. Aí acaba o jogo. E aí? Aí, Vanderlei, estou aqui com o jogador, estou aqui com o Aguinaldo, entrevistando o Aguinaldo. Eu fazia todo mundo. Você sozinho, que legal, Dan. Passava a tarde inteira, ou sábado, sei lá, ou muitos momentos fazendo isso. Então, o rádio, para mim, é a imaginação. Assim como a literatura, de novo, eu digo. Assim como o teatro, é a imaginação também. E eu fui formado por isso. Então, eu queria um dia fazer um programa de rádio, de diversão oportunidade. Começamos e estamos aí. Maravilhoso. E lá vocês falam de tudo. Vocês falam de futebol, vocês falam de muita política, falam... Tem a parte das entrevistas, que eu também acho muito legal. É uma vez por semana, que vocês fazem com... Sim. É com plateia? Com plateia, uma vez por mês. Super legal, é. Vamos fazer agora, dia 23 de março. Tá. Vamos fazer um plateia. Que legal, né? É. Coisa boa. Eu queria falar da sua peça. Opa! Morte Acidental do Anarquista. Que você viu? Eu assisti... Então, fale você, a melhor propaganda que eu podia ter. É, eu fui na estreia. E estreia nunca é um bom dia pra gente ver, né? É perigoso. Porque estreia é estreia, né, Aguinaldo? Sim. Tá todo mundo ali testando, sentindo e tal. Mas... Eu tenho o Riba, que é meu amigo também, faz a peça. E eu fui lá, fui sozinha. Sentei lá, já começa a peça de um jeito diferente. Porque começa a peça, eles ensaiam, continuam igualzinho. Tá todo mundo cantando, é. Todo mundo cantando, nenhum Aguinaldo Raió entre nós. Não, mas você entra, você fala, mas... Já começou, já começou, já começou. Aí todo mundo se acomoda e tal. Continua igual? Continua igual. Todo mundo cantando, o público entra, a gente recebe as pessoas. Mas é que eu quero ir. Agora tá aqui na Gazeta. Aqui na Gazeta. Sábado às 10, vai ser um barato. Eu vou. Sábado às 10, domingo às 6. Se você cantar com a Gazeta, eu canto também, não tem problema nisso. Ó, que legal. É uma maravilha. Que legal. Vai ser uma honra. Como não? Imagina. Ah, vem, você vai se divertir. A peça é muito... Gente, tá há 3 anos em cartaz já. Já tudo isso? Tudo isso. A gente imaginava que ia ficar 3 meses. A gente recebe as pessoas cantando. A plateia... Aí eu chego, eu entro no palco, conto o que aconteceu na história real, porque a peça foi baseada em fatos reais. Isso. Aí a plateia inteira, eu perguntei alguma dúvida, o pessoal pergunta. Eu falo, ok, vamos começar a peça. Aí apaga a luz e a gente começa o espetáculo. Quando eu fui, as pessoas perguntaram mesmo. Pergunta. Ah, tá bom. Aí responde, tá todo mundo entendido, tem mais alguma dúvida? Não. Podemos começar, podemos. Aí começa a peça. Isso. E daí eu faço um personagem, que é um louco, que tá preso na delegacia no momento de uma investigação de um crime que realmente aconteceu na Itália. E o autor tava na Itália naquele momento e pegou os autos do processo e botou... São os autos do processo o texto de boa parte do espetáculo. E esse louco, a doença dele é interpretar pessoas. Aí uma hora que o pessoal se distrai, eu viro um juiz e começo a investigar o caso. E eu uso pra investigar o caso as frases do texto e as frases que a plateia me dá. Aí a gente já começa a rir. É, porque daí eu falo assim pra plateia, o que o juiz fala? Daí eles me falam as frases, eu guardo e durante a peça eu vou usando essas frases da plateia. Então é uma enorme diversão, é uma comédia inteligente e eu gosto sempre de dizer, uma comédia que as pessoas riem muito, mas uma comédia que não tira sarro da minoria. É isso. Ela não reforça o preconceito, pelo contrário, ela tira sarro do forte, não do fraco. E isso é um lugar muito legal pra estar na comédia. Teatro Gazeta, sábado e domingo, sábado às 10, domingo às 6. Compra no site do Teatro Gazeta ou no ingresso rápido? Não, a gente vai conversar mais sobre isso. Convido vocês pra depois desfrutarem uma deliciosa receita que o Nagata vai fazer. Se nada mudou, né gente, porque hoje eu tô aqui meio que de convidada, ele vai fazer um nhoque. É um nhoque de... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho